Oi, tudo bem com vocês? Já vai curtir o vídeo pra mim, tá? Hoje eu tô aqui em uma loja que chama Shopping Deuteronia, aqui do Palmeiras Gerais Os preços aqui variam, aqui tem de tudo, tem roupa, tem coisa pra trocar, tem de tudo E agora já pedi minha autorização pro dono e vou tá mostrando aqui pra vocês, certo? Já vai curtir o vídeo, tá? Então aqui, ó, chegando aqui, tem essas louças aqui, ó Deixa eu ver se tem um preço nelas Essa aqui tem dezoito reais e os preços variam Essa aqui, trinta e três Vou começar aqui mostrando os brinquedos aqui, certo? Olha Chama Shopping De Economia, gente Olha Aqui é a parte de brinquedos Aqui tem parte de roupas também Tem de tudo, gente Olha aqui, que bonitinho O carrinho de aviãozinho ali, quinze reais Tem vários preços aqui, gente Tem esse joguinho aqui de quatorze, olha A forma de você comprar aqui é só você vindo aqui mesmo na loja aqui em Frutal, hein, gente? Porque não tem WhatsApp, não tem nada Se você quiser comprar alguma coisa, você tem que vir aqui, certo? Olha esse estojo aqui Doze e noventa esse estojinho aqui, gente Ah, treze reais, tá aqui marcando, olha Aqui tem esses joguinhos aqui Olha o tanto de pelúcia Ai, não posso ir uma pelúcia, eu quero uma pelúcia Dezenove e noventa esse daqui Ai, que gracinha Dezenove e noventa esse aqui, gente, olha Que lindo Olha esse aqui também, olha Tem um monte de pelúcia aqui Aqui, ó Vou dar uma panorâmica, senão vamos ficar aqui horas, ó Tem todo tipo de brinquedo ali Esses carrinhos aqui são cinquenta e nove reais Esses aqui também cinquenta e nove, olha Olha essas bonecas aqui, gente Tá cheio, gente, gente Porque hoje é sábado aqui, gente E daqui a pouco já fecha Olha essa aqui, quinze reais essa Olha que gracinha Essas aí, quarenta e dois e noventa, olha Olha essa parte aqui Tem mais parte de brinquedos ali, olha Aqui tem mais pelúcia Eu tô encantado aqui com essas pelúcias Dezenove e noventa as pelúcias Olha os baldinhos aqui de praia Pra você brincar Se você for criança, né Olha Aqui chama shopping da economia Certo, gente? Agora aqui tem Vamos ver quanto tá aqui Olha, quatro e setenta e cinco Essa jardineira Aqui tem essas mangueiras, olha Tem flores Queria saber o peso das mangueiras Mas não tem aqui Não tá aqui marcado Esses aqui, cinco e noventa Aqueles ali A mangueira aqui marcada, ó 10,12 metros, 15 metros 19,0 metros 20,55", olha 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 isso aqui, que lindo, essa coisa aqui Ah, eu preciso de um vasinho desse Vinte reais, olha Vinte reais Seis e cinquenta aqueles outros ali Olha esses vasos aqui, sete reais Esse aqui, de coração Cinco reais aquele outro ali Ah, eu gostei desses aqui Gostei desses aqui, gente Vinte reais, mas vinte reais Olha aqui agora Nossa, que linda essa jarra aqui Dezessete e noventa essa jarra, gente Quarenta e sete e noventa Essas outras aí Essas aí, trinta e nove e noventa Olha, esses marinex É de vidro Quarenta e sete e noventa, olha Trinta e dois e noventa Tá movimentadíssima aqui hoje, gente Aqui tem uma parte de escola, olha Livros, olha Ah, que lindo Quando eu tiver neném vou vir aqui comprar Tem um bebezinho ali Uma gracinha Tem até livro aqui, olha Aqui tem uma parte de copos Olha esses aqui, ó Vinte e dois e noventa Um e vinte e cinco Cada copinho desse aí, olha Olha aqui, quarenta e dois e noventa Não, que lindo esse copo, olha Olha, gente Quinze reais Aquela taça ali, quinze reais Tá vendo o preço daqui também Esses copinhos aqui de cerveja Quinze reais Olha esses pratos, que lindo Seis reais Tá marcando ali embaixo Doze reais esses aqui Vinte e dois e noventa Esses aqui Essa taça aqui Oito e noventa Olha os copinhos aqui, ó Copo de dose Dezenove e noventa a caixa Dois reais cada um Olha Não esqueça de curtir o vídeo, gente Olha ali, olha Oito e noventa Alguns pratos Esses aqui são cinco reais Aquele jogo ali Trinta e quatro e noventa Olha aqui essa já Gente, quinze reais Olha Quinze reais Shopping de economia Aqui em Frutal, gente Olha Esse balão aqui Vinte e dois reais De vidro, olha Esses Joguei vinte e dois e noventa Esses aqui Trinta e nove e noventa Olha Essa jarrinha aqui Pequenininha Treze reais Essas pequenininhas Setecentos ml, ó Esses aqui Vinte e um reais Nossa, que jarra bonita essa Olha Dezesseis e noventa Eu tenho Eu tenho uma dessa aqui Vem em casa E essas pequenininhas aqui Olha Três e cinquenta, gente Olha esses copos aqui Esses coisinhas aqui Enfeitados Que lindo Oito reais Dezessete reais Dezessete reais, ó Tem muita coisa aqui, gente Vocês vão ter que ver aqui Pessoalmente Conferir Quatorze e noventa Dezenove e noventa Térmica Olha Dezenove e noventa Aqui É pote hermético Quinze reais Organizador de gaveta Olha Dezessete e noventa Aqui tem esses organizadores aqui Que eu acho interessantíssimo Deixa eu ver Ah, não tem preço Queria ver o preço Deixa eu ver se o pequenininho tem aqui Ah, também não tem Mas acho interessantíssimo Aqui são os organizadores Olha Três e cinquenta Esses aqui Esses organizadores pequenininhos aqui Olha Três e cinquenta, gente Quarenta reais Esses aqui Esse aqui Trinta Aquele ali Trinta O lá de cima Vinte e cinco As banquetinhas Dez Ah, esse banquetinho aqui Olha esse organizador aqui Vinte e sete e noventa Vinte e sete e noventa Vinte e dois e noventa Quatorze e noventa e nove Esses aí Vinte e sete e noventa É esse Oito e cinquenta e esse Ah, eu preciso desses aqui Lá pra casa Tô achando barato Aqui, aqui tá mais barato Que ali embaixo Oito e cinquenta Acho que eu preciso Lá pra casa Esses aqui acho que eu vou levar Olha esses aqui Olha esses aqui Nove e vinte e cinco Ali Cinquenta e nove e nove Cinquenta e nove Quinze e noventa Essa forma aqui Olha Olha esses organizadores aqui Gente Doze reais Ah, que lindo Esse quadro aqui De coração Olha Tá saindo o preço ali Aqui são os porta-retratos Gente Olha Tem muita coisa aqui Gente Muita coisa mesmo Dezenove e noventa Esse relógio aí Olha Dezenove e noventa Relógio de mesa Dez reais Doze reais Aqui chama shopping De economia Certo, gente? Oito reais Esses aqui Dezessete e cinquenta Dezessete e noventa Ah, esse aqui é bem interessante Lá pra casa Dezessete e noventa Tem uma cordinha aqui Acho que ele fica de pendurado Lindo demais Porta lápis Olha esse aqui Esse gaveteiro Cento e quarenta e nove Cento e nove Cento e nove Noventa esse gaveteiro O ventilador Aqui tem mais um de coração Olha Esse da Bajurei Quarenta e sete e noventa Esse é o maior Esse aí Quarenta e sete e noventa Tá movimentadíssimo aqui Esses aqui Dez reais Olha Esses aqui também Dez Ah, vinte e noventa Porta, retrato, plástico, decorado Vinte e noventa Coisa mais linda Coisa mais linda E eles nem parecem que é de plástico Achei até barato Olha esses aqui Trinta e quatro e noventa Esses aqui Olha Nossa, tem um ali escrito Família bem grande Trinta e quatro e noventa Também, gente Olha Gostei Aqueles ali Seis reais Ah, eu preciso de um porta-chave Daquele ali Três reais Olha Olha aquele ali Dezesseis e noventa Que lindo Olha esses aí, gente Olha o enfeite de cerâmica Trinta e três reais Ali, gente E oito e cinquenta Os sapinhos E aqui tem outros modelos Também, ó Quarenta e quatro e noventa Noventa e nove Esse aqui Olha essa boleira aqui Ó, que lindo, olha Cinquenta e dois e noventa Dezesseis e noventa Trinta e quatro e noventa Olha Lugar americano de quatro reais Nossa, tem um tanto de coisa aqui, gente Olha É muita coisa, gente Vocês tem que vir aqui Pessoalmente Conferir Aqui é bem barato mesmo, gente As coisas Não, é Bem barato Assim, se você for comparar com outros lugares aqui Barato Tudo de plástico Esses aqui, gente Olha Olha esses aqui também Olha Esses poches aí Sete e cinquenta Olha Sete e cinquenta Sete e noventa Essas caixas aí Quarenta e nove e noventa Olha Sessenta e nove e noventa Tem muita coisa aqui, gente Tem muita coisa aqui, gente Que se eu for falar aqui Vai ficar aqui dois dias Eu tenho algumas dessas aqui em casa Que eu comprei aqui também Compensa Olha aqui essas vasilhas Aqui também tem essas tábuas aqui Ó Vinte e quatro e noventa Dezesseis e noventa Quatorze reais Essas aqui é de vidro As de madeira ali Doze reais E as de plástico Tem um de plástico aqui Cara Mas esse aqui custa Três e noventa e nove Aqui tem mais coisinhas de plástico Olha Eu tenho desses aqui lá em casa Ó Dezesse e noventa Que eu comprei aqui também Ó E o que eu tenho é esse aqui Quinze reais Eu paguei Mas aqui tem maiorzinho Ó Dezesse e noventa Tem uma cestinha ali De quatro e setenta e cinco Aqueles ali Oito e noventa Esses aqui do meio e seis Esses pequenininhos aqui Três e cinquenta Esses aqui cinco e cinquenta E esses aqui Oito e noventa As garrafas ali Olha As garrafas ali Vamos lá. Vocês viram os preços aí, né? Que eu fui mostrando os preços pra vocês aí. Que se eu for, vou ficar falando tudo. E no fundo, vocês estão ouvindo aí o Luiz Angelo, lá da 97. Tá passando o jornal, gente, da minha cidade. DJ Barretão que tá falando. Aqui é igual ali, ó. Nossa, que linda essa daqui. 17,90. Porque é rosa e eu gostei. Olha esses potinhos aqui, ó. 3,25. E esses aqui, 2,50. Os pequenininhos. Chuveiro. 59,90. Temos tapetinho ali por 10 reais. Tem até tampa de vaso ali. Temos ali por 14. Olha esses porta-escova aqui. 5,90. Bem interessante, olha. Organizador aqui, 33. Temos ali de 26. Olha os aromatizadores aqui. 17,90. Eu tenho um desse aqui lá em casa, ó. 17,90. Aí os coloridinhos aqui, 16,90. Olha esses aqui. 15 reais. Nossa, que lindo. Tudo de vidro, gente, olha. Nossa, esses aqui tá bem bonitos mesmo. Aí aqui tem uns kitzinhos, olha. Espelhos. Espelhos. Esse aqui, 22,90. Eu tenho desses aqui lá em casa, olha. 14,90. Esses porta-shampoo, ó. 6,90 aquele ali. 5,50 aquele ali. 24,90 é esse. E tem uma parte ali que é só roupas também, viu, gente. 39,90 aquele ali. Ah, gente, eu vou ficar aqui dois dias mostrando as coisas que tem aqui. Tem muita coisa. Se você quiser dar uma conferida melhor, você vai ter que vir aqui. Aqui tem imagens, olha. Variam 15 reais. 39, 15. Essa aqui, olha que linda. 39. Ó, 39 ali, ó. Olha esse aqui, 20 reais. 30 centímetros tem, viu, gente. A imagem no seu parecido é 20. Vai deixando o like aí, gente, pra mim. Se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito. Olha aqui esse aqui, 20 reais. Vou mostrar só mais umas lixeirinhas aqui pra vocês. 19,90 aqueles ali, olha. Olha essa lixeirinha aqui, que coisa mais linda. 19,90. Essas aqui, 16,90. 16,90. 12,90. Ah, olha essa aqui, 6,90. Viracinho, né? Vocês escutaram? Falou aqui, desse shopping aqui. Olha aqui essas lixeiras aqui. Eu comprei a minha também aqui, ó. E tem essas aqui, pure, 7,90. E tem essas aqui, pure, 7,90. E tem essas aqui, pure, 7,90. Essa aqui, 27,90. Olha esse moedouro aqui, que lindo. 15 reais. Olha os palitereis, 2,50. Ah, aqui não é 2,50 não. Mas parece que é 2,50. Eu falo assim que a loja inteira não é 2,50. Mas tem coisa até de R$2,50 aqui, gente Curte o vídeo, gente Pra mim Porta, corta, napa de mesa R$10 Aquela parte ali eu mostrei pra vocês já, olha Aqui tem até essas marmitas Essas aqui R$59 Olha, tem de todo preço ali, gente Shopping da economia Vocês estão no shopping da economia Tem de tudo aqui realmente, gente Agora a parte que vocês gostam aqui, olha Panelas Tem uma imensidão de panela aqui, gente Frigideiras de R$44,90 Outras R$32,90 Olha Aqui tem escorredor, olha Esses aqui R$37,90 Olha R$39,90 Esses escorredores aí R$49,90 Aqueles ali Esses escorredores R$14,00 aqueles ali Ai, parece igual da minha amiga Angelica Angel Deixa eu ver se tem um precinho ali Não tem um precinho dele ali Mas tem uns ali de R$39,90 Organizador R$17,00 ali, gente Eu tenho um desse aqui lá em casa, olha Que vocês viram R$19,90 Aqueles ali mais simples R$16,50 R$19,90 O negócio de colocar o gás, olha Esses aqui Vem até com um negocinho aqui, olha De colocar os talheres Ai As panelas aqui Essa aqui R$44,90 Quanto que estão desse aqui? Esse aqui não tem preço ali Deixa eu ver Ah, R$2,50 Olha R$2,50 Martelo R$7,90 Panelinha ali R$16,90 Olha R$49,90 Essa aqui Viu? R$54,90 Olha essa panelinha aqui R$2,50 Olha aqui, gente R$2,50 Olha o tamanzinho Olha, tem uma outra ali por R$16,00 Olha Essa forma aqui R$29,00 R$54,90 Olha essa panela aqui R$49,90 Essa forma aqui R$24,90 Essa aqui R$47,90 R$32,90 Essa daqui, olha Tem forma aqui também Aquela ali Aquela ali R$13,00 R$15,00 R$15,00 Esse alumínio aqui Olha essas panelinhas aqui R$19,90 Essa daqui, gente Essa menorzinha aqui R$15,90 R$29,90 Essa daqui R$22,90 Essa daqui Maiorzinha um pouco R$27,90 Ah, olha essa forma aqui Para queijo redonda R$29,90 Deixa eu ver Nossa, que tamanzão Olha R$29,90, gente A panela de pressão Ali R$49,90 Ali em cima Tem umas coisas também Olha Esse escorredor aqui R$17,90 Essa panela aqui R$39,90 Olha Essa bandeja aqui R$19,90 Olha essa daqui R$55,00 Essa panela aqui R$64,90 Essa daqui R$47,00 E essa daqui R$55,00 E essas formas aqui Olha R$17,90 Gente Olha essa bandeja aqui Nossa, que linda R$19,90 Olha Jogo de forma aqui R$44,90 Aqui agora tem a parte masculina Aqui tem mais algumas imagens Olha Vario Tem muita, muita, muita coisa aqui Gente Vocês tem que vir aqui Pessoalmente Aqui tem até a grelha R$24,90 Marcando ali na grelha Gente, olha Extensões R$12,90 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 Olha aqui Esse aqui é bom R$7,00 Esse aqui é ferramenta Aqui, gente R$6,50 Olha esse aqui R$7,00 Essas daqui Olha Tem muita coisa aqui Gente Muita coisa Muita coisa Mesma Aqui, olha Os preços variam R$6,50 R$8,00 R$3,50 As menorzinhas ali Olha Aquelas ali R$3,50 Também Aqueles ali R$16,00 E tem um joguinho ali Por R$19,90 A raquete elétrica aqui R$22,00 Cada Aqui tem torneira Olha Aqui tem esse elástico R$10,00 Tem aqueles LEDs ali R$4,50 Olha Tem de tudo aqui R$10,00 Tá esse joguinho aí, gente R$27,90 Essa tesoura aí R$10,00 O joguinho que eu disse É o joguinho de tesouros Aqui, olha Tem muitas coisas aqui R$15,00 Esse negocinho aqui Olha Olha Pra lá Corta Ai 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 Que bonitinha a panelinha Gracinha R$21,90 Tá esses aqui Tem de tudo aqui, gente Olha essas panelas aqui Olha R$35,00 Essas aqui Essas aqui R$35,00 Ah Tudo R$35,00 Aqui Aquelas ali R$30,00 Olha Essas aqui R$25,00 Ó R$30,00 Essas aqui R$35,00 E essas aqui Maior, ó R$40,00 R$15,00 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 Esse caldeirãozinho Aqui, ó R$24,00 R$90,00 Aqueles ali Tem aqueles jogos ali R$119,00 O jogo Daquelas panelas ali R$119,00 O jogo Dessas panelas Gente R$119,00 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 Aqui tem agora Material de limpeza Tem escovas ali Olha R$6,00 Olha o joguinho aqui De esponja Por R$7,50 Ó Compensa R$7,50 Tá compensando bastante Por favor Gente Não esqueça De deixar o like Pra mim não Que é tão difícil Gravar esses vídeos Assim Pedir autorização Me ajudem Gente Assistam os comerciais Que eu coloco também Pra me ajudar Certo Banco Bar Com encosto R$74,90 Esses banquetinhos Aí, ó Cabides R$8,99 Tá marcando ali No cabide Esses aqui R$5,90 Aqui tem esses Bem grandão Ó R$12,00 Ali tem Mais organizadores Olha Caixa térmica Eu tô vendo Uma olhada R$59,90 Essas aqui Do meio Olha 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 Esses ganchinhos Aqui R$8,50 Eu tenho Um desse aqui Lá em casa R$16,00 Esses aqui R$10,00 É varalzinho Pra estender Roupa menorzinha R$35,00 R$35,00 É bem grande Aqui tem essas bacias Aqui Ah, então precisamos Dar uma bacia Lá pra casa E o preço Dessa bacia Aqui Deixa eu ver R$15,00 Olha o tamanho Da bacia R$15,00 Olha o tamanho Dessa bacia R$8,00 E é bem grande Olha Bem grande mesmo R$12,00 Aquela ali R$37,90 Essa R$12,00 Essas aqui Olha Nossa Tá compensando bastante Tá muito barato De verdade mesmo Gente Olha esse aqui R$5,00 Essa daqui Olha Olha Que balde bonito R$12,00 Gente O balde Olha R$12,00 Ah, eu preciso De um organizador Desse Nossa R$79,90 R$79,90 Esse Esse cesto De roupa aqui Olha R$59,90 E esse aqui Esse aqui Eu acho que Cabe lá em casa Será que cabe não? Não sei Não tem o precinho Ali dele Olha Maleta de primeiro socorro R$14,90 Eu tenho Dessa banquetinha Em casa Que eu comprei Eu comprei aqui Tá Deixa eu ver R$10,00 Olha E aqui tem Mais coisa R$6,50 Um metro Do plástico De crochê Forro da geladeira R$3,00 Colher R$3,00 Gente Enfim Tem Se você Precisa Com a sua casa Você pode Vem aqui R$29,90 Essa cadeira Achei barato R$29,90 Olha Gente De plástico Essa aqui Também R$29,90 Olha Essas aqui R$44,00 Aqui tem Mais plástico Olha Pra ali Tem facas E colheres Olha Aqui tem Uma coisa Que eu comprei Que vocês Adoram Que eu comprei Foi aqui Que é o Puxa saco Ó R$10,00 Gente Olha Esses aqui Por R$10,00 Tem de várias Estampas Olha R$10,00 Que é batimão Gente R$10,00 A vaquinha Olha A água Aqui De colocar água Olha R$10,00 R$10,00 Olha Olha o louro Aqui Gente Olha R$10,00 R$10,00 Também Ah Olha aqui A porquinha De colocar água R$10,00 Tudo R$10,00 R$10,00 Também Olha Esse Puxa saco Aqui Da galinha R$10,00 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 Da borboleta R$10,00 Esse aqui Tá lindinho Olha R$10,00 R$10,00 Eita E compensa Gente O material É de boa qualidade Porque eu tenho Lá em casa Já faz tempo E tá firme E forte É muito bom Tudo R$10,00 Enfim Gente Tem de tudo Aqui Capa Pra máquina Pra máquina Não Pra você colocar No seu Tábua de passar Olha R$22,00 Enfim Gente Aqui tem Muita Mas muita Coisa Mesmo R$7,90 Esses rodinhos Esses panadores R$19,90 Aqui tem Até as caixas térmicas Ali Por R$24,90 Olha Gente Mostrei Tô mostrando Tudo aqui Pra vocês Mesmo A mesa Aqui R$54,90 A mesa Pra você Combinar Com as cadeiras Aqui tem Mais Aqueles tambor Olha R$16,90 Esse Aqui tem Mais Ali é Pro gás Aqui tem Do gás R$10,00 Aqui tem Plástico R$10,00 R$15,00 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 Ali tem Uma parte De roupa Também Tá Gente Mas Aqui Tô mostrando Pra vocês As coisas Pra casa R$17,00 R$90,00 R$17,90 Olha Jogo de faca Tramontinha R$12,00 R$19,90 Tá aquele conjunto De facas Ali R$3,50 Esse descascador Tá baratinho Demais Um achado Gente Esse descascador De cenoura Olha As forminhas Aqui R$7,50 Esse aqui é De colocar Panela R$4,50 Cada um De colocar Panela Aqui Olha Os medidor R$4,90 Tá os medidor Ali Gente R$8,50 Tá aquele Ali Decorador Pra bolo Aqui tem Os funilzinhos Não achei O preço Dos funil R$13,90 Tá essa daqui R$16,90 Batedor Pra carne Nunca vi Olha R$16,90 Gente Aqui tem Essas colherzinhas De grumês A R$3,00 Aqui do Mickey R$5,00 Esse cortador Ali tem Mais coisa Pra casa Esse aqui R$15,00 Esse aqui R$5,00 Aqui R$4,90 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 Essas colheres Aqui R$5,00 Aqui R$6,00 A tesoura Ali Olha Essa tesoura Aqui R$14,90 Esse aqui R$5,00 Olha Que lindo R$8,90 Gente Olha Olha Essas aqui Eu já comprei várias Lá em casa Eu tenho uma Dessa aqui R$7,50 Tá essa colher Aqui Olha E essas aqui R$15,00 R$6,00 R$6,90 Tá essas aqui E essas aqui R$5,00 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 E essas aqui R$6,90 Enfim Gente Plástico dupla face R$10,00 Olha Bom R$18,00 Aqueles ali Olha Eles tem até uns coisinhas ali Olha E pra finalizar agora Essa parte aqui Dos cofrinhos Olha Aquele ali Que bonitinho R$15,00 R$15,00 Aquele ali R$16,90 Olha Vou mostrar pra vocês Ele rapidinho Como que é a parte Víde fora Que eu mostrei Ah Nossa senhora É tanta coisinha Que eu vou mostrar aqui Aqui tem mais colher R$2,50 Ah vou Cada colher Gente E garfo ali Aqui tem mais Aqui tem cestinhas Acho que falta Essa parte Pra eu mostrar Só Que é Enfeites Pra casa Gente A bateria Tá acabando Aqui Curte o vídeo Pra mim Se inscreva No canal Se você não for Inscreta Ou inscrição Beijão Gente Fique com Deus Até no próximo vídeo Tchau Tchau